Desafios de Hércules Cada episódio frequentemente apresentava Hércules enfrentando desafios físicos e morais, para provar sua valente e a produção ágil A produção da série era conhecida por ser ágil, mantendo um cronograma eficiente de filmagens diferenças do mito original A série tomou liberdades criativas com relação aos mitos originais, adaptando-os para se adequar à narrativa televisiva caráter humanizado de Hércules ao contrário da imagem tradicional de Hércules como um herói imbatível A série o retratou com falhas e dilemas humanos episódios especiais e filmes para a TV Além da série irregular, foram produzidos episódios especiais e filmes para a televisão, para expandir ainda mais o universo de Hércules